Olá, famílias viajantes, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vanessa Marinho, sou do Travel Kids and Fun. E hoje eu estou aqui para a gente falar sobre como que você pode acumular milhas andando de Uber ou utilizando Uber moto ou carro ou até Uber entrega. Então, eu vou explicar para vocês como que vocês podem fazer isso. Então, peço para que vocês deixem o like aqui no canal que ajuda muita gente. E, claro, se inscreve aqui que eu estou produzindo conteúdo quase todos os dias para vocês. Então, se inscreve aqui para ajudar a fortalecer o canal. Mas vamos lá, Vanessa, como é que isso funciona? Primeiro você tem que, para quem não sabe o que é milhas, as milhas vão te fazer ali, claro, viajar sem pagar pelas passagens, economizando muito na sua viagem. E aí existem sites que são parceiros, companhias, lojas de departamento, cursos, várias outras plataformas, empresas. E, através dessa parceria, você consegue acumular milhas fora as milhas do cartão. Inclusive, essas milhas que você acumula pelo Uber pode ser até pagando no dinheiro ou no Pix. Então, tem essa possibilidade. Mas, Vanessa, como é que eu faço isso? A Smiley, para quem ainda não é cadastrado no site da Smiley, existem duas possibilidades. Uma é você se tornar membro do programa de fidelidade. E a outra é você se tornar membro do programa de fidelidade, que isso é gratuito. Você vai lá, se inscreve no site da Smiley e começa a acumular pontos viajando ou de outras maneiras. E também você pode se tornar parte do clube de fidelidade. Esse clube, ele é pago mensalmente, você paga. E para pagar o mínimo, acho que é R$41, R$44, mais ou menos, não sei quanto que está hoje. Mas você paga um valor e todo mês vai sendo debitado na sua conta uma quantidade de milhas. Se eu não me engano, é R$44 mil milhas, tá? O programa Clube Mil. Existem vários outros clubes que você vai aumentando conforme sua renda, conforme orçar no seu bolso. E aí, através desse programa, você vai acumulando milhas lá dentro. E vai tendo outros benefícios com as empresas parceiras, que é o caso do Uber. O Uber é parceiro da Smiley, então você se cadastra dentro da Smiley. E você já vai ganhar aí uma pontuação por reservar lá por dentro o Uber. Vou explicar já já da tela do computador como é que funciona. Mas se você fizer parte do clube, você vai conseguir economizar ainda mais. Você vai conseguir aí muito mais pontos, tá? Está valendo, acho que é 3 para 1 agora, para quem faz parte do clube. Vamos lá da tela do computador, que fica mais fácil de vocês entenderem. Então, vamos lá, ó. A gente tem aqui... A gente tem aqui, por exemplo, você entra no site da Smiley, tá? E aí você vai colocar aqui... Programa Uber, né? Você vai pedir... Vai entrar na plataforma e vai querer participar do Uber. Você vai querer reservar através do Uber. Está aqui, ó. Logo na entrada, você já vai ver essa página aqui, que aí você aperta e vai lá para a página do Uber, tá? Aí como é que funciona, Vanessa? Lá na parte do Uber, você... Presta atenção aqui, ó. Lembrando que você vai colocar um voucher lá dentro, tá? Você vai botar como se fosse um cartão pré-pago, tá? É assim que funciona. Você bota por dentro da Smiley o dinheiro. Você pode até usar milhas para as suas corridas, né? Mas eu acho que vale muito mais a pena o contrário. E aí, ganhe milhas, tá? Use milhas e tenha o ganhe milhas. O ganhe milhas é o seguinte. Você, botando aí... Se você utiliza muito o Uber, seja ele de carro, moto ou até para fazer entrega, você cadastra aqui 120 reais. Você vai colocar de crédito no seu... No seu... No seu... Lá no seu Uber, tá? Então, você bota 120. O crédito do Uber, você pode botar ou botar aqui um valor fixo. E aí você compra. Se você só fizer parte do programa de fidelidade e não pagar por isso, para fazer parte do clube, você já vai... Você colocando aí 120 reais, você já vai ganhar 240 milhas, tá? Vanessa, mas... Pra quê 240? Tem gente que usa muito o Uber, né? Hoje em dia é um meio de transporte bastante utilizado. E também, nem que você faça uma corrida, é uma forma diferente de começar a pensar. Seria um dinheiro que você iria gastar, pagar pelo serviço e não ia ganhar nada mais do que o serviço que você está pagando. Dessa forma, você está pagando e você está recebendo, além do serviço, um bônus, que são as milhas. Que juntando de montinho em montinho, ou montante em montante, você vai conseguir viajar economizando muito, sem precisar pagar pelas passagens aéreas, por exemplo. Então, essa é uma visão diferente, de começar a pensar diferente e transformar seus gastos em milhas. E aí você vai, você compra aqui, os 120 reais, seja quanto for. Se você fizer parte do clube, você vai ganhar, aqui é 2 para 1. Se você fizer parte do clube, você vai ganhar 3 para 1. Então, os 120 reais vão te gerar 360 milhas dentro das mais, tá? E aí, como é que faz? Você coloca, aí você bota aqui, aí você vai se cadastrar, né? Eu não estou cadastrada porque eu estou mostrando para vocês, aí eu não ia me cadastrar aqui, mas eu já sou cadastrada. E aí, a gente coloca para comprar. E aí você compra, faz o pagamento e você vai receber um voucher. E aí, você vai lá no aplicativo do Uber. Como é que eu utilizo esse voucher, Vanessa? Você vai lá no aplicativo do Uber e você vai colocar, quando for forma de pagamento, você vai colocar lá embaixo, na forma de pagamento, vai alterar e você vai colocar a opção voucher. E quando você compra aqui na Smiley, ele vai gerar um número. E esse número você vai pegar e colocar lá no voucher para utilizar. E assim, você vai estar economizando milhas até andando de Uber. Então, isso é muito possível. Além das milhas do cartão de crédito, você consegue fazer isso. Te convido aí a começar a pensar diferente e transformar seus gastos do dia a dia em milhas. Ah, Vanessa, só viagem de milhas? Mas não, eu sei verificar quando que está valendo apenas milhas e quando que está valendo a pena você pagar ali no cartão do dinheiro a sua passagem. Então, por exemplo, agora para Manaus, a gente vai viajar agora no final do ano e a gente vai de milhas. Porque ali estava a melhor oportunidade que a gente tinha e a gente vai de milhas, conseguiu um preço muito bom e vai de milhas. Então, é só você começar a pensar diferente que vai dar certo. E a gente tem o nosso gerador de milhas aéreas lucrativas que vai te ensinar exatamente isso. A gente vai da tela do computador, assim como eu estou dando essas aulas para vocês. Mas a gente vai na prática mais a fundo e te dando muito mais estratégias para você aí conseguir acumular milhas aéreas. Quer aprender? Quer dar um passo a mais? O link do WhatsApp está aqui embaixo. É só entrar em contato, clicar no link também do curso, que é o gerador de milhas aéreas lucrativas. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau! Tchau!